Ah não, pra quem gosta de escutar, de sofrer e beber cachado, que é o bom Quero saber quem é que é que é essa Por agressivos assuntos citados ao meu respeito Tudo que vivemos juntos se for por mim tá desfeito Consultando o sentimento, concluí que o casamento da gente chegou ao fim Nunca imaginei que um dia, a vida a dois que eu pedia, fosse mudar tanto assim Foi amargo que eu vivi, padecendo até agora Não dá mais eu decidir, dessa vez eu vou embora Eu nunca encontrei razões pra quebrar opiniões Essa também eu não vou Cansei de ser idiota, como paciência esgota A mim não se esgotou Você se casou pensando que casamento enricada Eu também casei pensando que você também me amava O tempo passou de gelo, não fui me dar dinheiro Você não me amou também Ambos fomos enganados Mas os únicos culpados Fomos nós e mais ninguém Zela outro matrimônio Pra zombar da minha vida Dividir o matrimônio O mal de eu mal de vida Se seu problema for esse Não tem um interesse Não tem um interesse Pode ficar sossegada Sem razões, mas sou sincero Por mais que eu sofra, não quero Nem prejudica a idade Eu sei das dificuldades que vou ter Mas tô disposto Prefiro sentir saudado do que morrer de desgosto Essa decisão pensada Precisava ser tomada Com nós, agora ou depois Você por dez me agride Mas nem por cinco se decide E eu decidi por nós dois E decidi por nós dois Isso é um momento pra coragem, viu? Eita, Vitória, Gabi Agora a gente tem uma diversidade Eu perco ela aqui, mais ou menos assim Eu vejo o Claudinho A vaqueira do nordeste brasileiro Faz convite a vaqueira A arma desse nordeste inteiro Pra ir a turma encorada Lá pra sua cavagada Dia oito de janeiro Dia oito de janeiro Dia oito de janeiro Já sei a data onde é Fala, Claudinho Fala, Claudinha, vaqueira Dê o caso no que der Vou levar minha toada Lá pra sua cavagada Cidade de Caniné Ei 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 Obrigado.